Nós vamos abrir nossas bíblias no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 1 Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, capítulo 2, verso 1 Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, capítulo 3, verso 1 Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Capítulo 13, verso 22 Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, somos agradecidos por podermos congregar no teu nome nessa noite. Carecemos tanto de que o Senhor mesmo tome a tua palavra e fale ao nosso coração. Obrigado, porque podemos, com toda confiança, depender do ministério do teu Santo Espírito. E assim o fazemos. Concede-nos o Espírito de sabedoria e de revelação, para compreendermos tua palavra e sermos edificados com ela. Fala-nos ao coração. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos caminhar um pouco, também, panoramicamente, nessa maravilhosa epístola, a epístola aos hebreus. Como temos falado desde o início, cremos que esses quatro livros que têm sido até aqui citados, a epístola aos romanos, a epístola aos efésios, a epístola aos colossenses e a epístola aos hebreus, elas constituem-se quatro âncoras de revelação dentro do Novo Testamento. São livros densos, destinados a nos dar uma clareza grande a respeito do que Paulo chama de o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. O livro de Romanos, então, nos ajudando a ver a beleza, a profundidade, o conteúdo e a glória do Evangelho de Deus. A epístola aos efésios, nos ajudando a ver a beleza, a natureza, a vida e o serviço da igreja, como corpo de Cristo. A epístola aos colossenses, nos ajudando a ver as glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus. E a epístola aos hebreus, então, finalmente, nos ajudando a compreender a glória de nossa jornada cristã, ou nossa carreira cristã. O capítulo 13, verso 22, dessa epístola que acabamos de ler, diz que todo esse livro é uma única palavra. O autor coloca no singular, dizendo, eu vos rogo que suporteis a presente palavra de exortação. Então, o que é o livro de Hebreus, segundo esse versículo? É uma palavra de exortação. Mas quando nós estudamos esse livro, cuidadosamente, nós vamos ver que existem cinco passagens de exortação dentro desse livro. E já vamos citar para os irmãos onde elas estão para ajudá-los no seu estudo pessoal. Cada exortação tem um tema específico. E desde a primeira exortação até a última, o que nós vemos é um progresso no que concerne ao desejo do Espírito Santo de nos trazer clareza sobre a nossa jornada cristã. Então, nós vamos desde um primeiro passo até um quinto passo. Cinco degraus. Cinco exortações. Agora, o que também há de interessante nesse livro é, se por um lado, nós temos cinco degraus ascendentes, nós temos cinco degraus descendentes no que concerne aos perigos envolvidos em cada exortação com relação à nossa vida cristã. Então, antes de citarmos os locais onde elas estão, vamos citar os temas de cada uma das exortações e quais são os perigos envolvidos em cada uma delas. Antes ainda de falar isso, precisamos saber que a palavra exortação, ela tem dois sentidos principais. Por um lado, a palavra exortação fala de se encorajar. Encorajar. Graças a Deus. Quando o Espírito Santo nos exorta, quando o Senhor nos exorta na sua palavra, primeira finalidade, Ele quer nos encorajar. Nós precisamos desesperadamente ser encorajados para avançarmos para o nosso supremo chamamento. Mas a exortação não cumpre apenas a função de nos encorajar. Ela tem uma função dupla. O outro aspecto da exortação é fazer advertência. Então, toda exortação é nos dada na palavra para que nós tenhamos suporte e sejamos encorajados para seguir avante com o Senhor. Por outro lado, a exortação vai nos advertir porque nós precisamos ser corrigidos. precisamos ser alinhados, como também comentamos pela manhã. Precisamos que a cruz trabalhe mais profundamente em nós, eliminando aquilo que não confere com Cristo e nos vestindo daquilo que é Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 20, já foi citado aqui, não foi assim que aprendestes Cristo, nosso irmão já compartilhou algo sobre esse verso 20. Se você continuar lendo até o verso 24, sabe o que você encontra ali? A escola de Cristo. E naquela escola de Cristo, na medida que nós vamos aprendendo Cristo, duas coisas vão acontecendo conosco, e não uma só. Pelo lado negativo, o texto vai dizer, de Efésios 4, 20 a 24, que nós vamos sendo despidos, uma roupa velha vai sendo tirada. Nós vamos sendo despidos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Verso 22, capítulo 4. E o verso 23, de Efésios 4, vai dizer que nós vamos sendo renovados no espírito do nosso entendimento. E no versículo 24, vai dizer que nós vamos sendo revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses cita dessa maneira. E Efésios diz que esse novo homem é criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, como funciona a escola de Cristo? Na medida em que o Senhor encontra lugar, e aí tem um C muito grande na frente disso. Será que o Senhor tem encontrado real lugar em nossos corações? Será que a cruz tem trabalhado em nossas vidas? A cruz pela palavra, a cruz pelas circunstâncias. Temos dado lugar a operar da cruz em nós profundo? Temos dado lugar a palavra de Deus para cortarem nossas vidas? Hebreus, capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma de espírito e juntas e medulas. E ela vai, a palavra de Deus, quando encontra lugar de penetração no nosso coração, ela vai dividir a alma e espírito junto a medula e vai discernir. A ideia ali é expor, julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Bendita palavra. Porque ela vai fazer um trabalho em nós que ninguém pode fazer. Que psicólogo nenhum pode fazer. Esses trabalhos são trabalhos em nível de alma. A palavra de Deus é mais profunda. É um trabalho em nível de espírito, em nível de homem interior. que então vai se refletindo em nossa alma. Bendito seja o Senhor por isso. Então esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Se a cruz não trabalhar em nós, irmãos, nós somos inúteis e desagradáveis a Deus. A cruz tem que trabalhar em nós para modelar em nós um novo caráter, um novo homem. Então o primeiro aspecto do trabalho da cruz é a ação da palavra viva de Deus. De dois gumes. Que lindo. Porque enquanto um gume opera morte, o outro gume opera ressurreição. Enquanto um gume, um efeito da palavra de Deus em nós é tirar uma roupa velha, o outro efeito da palavra de Deus é colocar uma roupa nova. E é isso que nós temos em Efésios 4. O velho homem, ele se corrompe, segundo as concupiscências de engano. Quanto engano, irmão. Exortai-vos cada dia uns aos outros. Hebreus de novo, capítulo 3. Para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Então o velho homem se corrompe, segundo concupiscências de engano. Mas graças a Deus, quando a palavra de Deus é acolhida nos nossos corações, ela julga essa situação. E ela separa o que é do que não é. Ela separa o que é Cristo do que não é Cristo. Só ela tem esse poder. Por isso que tudo que o diabo quer, é que esse livro fique fechado. Que a palavra de Deus não seja falada aos nossos corações de maneira viva e eficaz. Enquanto nós estivermos no terreno da letra, Satanás está de mãos dadas conosco. Os fariseus sabiam tudo da Torá. Sabiam textos enormes da Torá de cor. Tinham que saber. Senão não conseguiriam ser fariseus. Os filhos da lei, como eram chamados. No entanto, o Senhor Jesus olhou para eles e disse. Raça de víboras e sepulcros caiados. Por fora são todos brancos. Mas por dentro, cheio de ossos de rapina e de perversidade. Por que eles eram assim? Porque eles tinham uma palavra gravada em tiras de couro, colocada em caixinhas chamadas filactérios, amarradas nas suas mãos, presas nas suas testas, mas não eram governados no coração pela palavra de Deus. Então éramos hipócritas, como o Senhor falou. A louvado seja o Senhor. Quando Ele nos envia a sua palavra, ela não é destinada a isso. Que ela seja escrita dessa maneira. Mas como diz Paulo em Coríntios 3. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, nos corações. Esse é o ministério do Espírito Santo. Fazer isso. Então, amados, assim funciona a escola de Cristo. A palavra de Deus vem. E quando ela é acolhida, guarde isso, irmão. O trabalho da cruz não é compulsório. Se você falar não, é não. Mas se você falar sim, é sim. Ela vai penetrar. E ela vai fazer um trabalho. Por que a geração do deserto morreu no deserto? A primeira geração. Você sabe onde está explicado, né? Hebreus 4, 2. Porque a palavra que eles ouviram, não lhes aproveitou. Por qual motivo? Porque não foi acompanhada ou misturada com a fé naqueles que a ouviram. Em outras palavras, conforme diz o capítulo 2 de Hebreus agora, eles não agarraram com firmeza as verdades ouvidas. Então, delas, eles se desviaram. Essa foi a primeira geração no deserto. Irmão, será que nós temos, como cristãos, compreendido a seriedade disso? Sabe o que disse um homem de Deus no século passado, chamado A.W. Tozer? Certamente você já ouviu falar dele. Sem dúvida ele foi um profeta do Senhor da geração passada. Sem dúvida nenhuma. Do século passado. Sabe o que ele disse? Nossos púlpitos modernos, e ele falou isso já tem 60 anos, irmãos. Imagina se ele fosse vivo hoje. Ele disse, os nossos púlpitos modernos precisam de mais profetas e menos palhaços. Porque a finalidade da palavra de Deus não é entreter o povo de Deus. Mas a finalidade da palavra de Deus é nos levar a nos dobrar diante do Senhor. Em arrependimento e confissão de pecado. Dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Se nós fizéssemos isso, amados, cada cristão fizesse isso, nós não teríamos escândalos no meio do povo de Deus. Sabe por que nós temos escândalos no meio do povo de Deus? Porque nós não permitimos que a palavra de Deus faça esse trabalho em nós. Então parece que vamos caminhando bem até o desastre. Porque não houve lugar real de penetração da palavra de Deus nos nossos corações. Para dividir alma de espírito, juntas e medulas, e sondar pensamentos e propósitos do coração. A louvado seja Deus. Quando nós acolhemos, Tiago capítulo 1, verso 21. Quando acolhemos com mansidão a palavra em nós implantada, ela é poderosa. Para fazer o que conosco? Salvar as nossas almas. Que expressão mais linda. Porque nós cristãos já fomos regenerados. O Espírito Santo já habita no nosso espírito, mas nós ainda temos um problema. Ele se chama alma. Então a palavra de Deus tem que penetrar. Uma espada aguda, dividindo, separando, julgando, expondo, discernindo. Para que então nós possamos passar pela escola de Cristo, sendo despidos e sendo revestidos. Despidos do velho e revestidos do novo. Então o livro de Hebreus entra aqui como uma cunha maravilhosa. Porque é o livro, por excelência, que vai nos mostrar como a carreira cristã se desenvolve. Não é interessante? Irmãos Romanos é maravilhoso. Efésio é maravilhoso. Colossenses é maravilhoso. Mas é Hebreus que tem essa singularidade. Por isso ele é uma das âncoras. Hebreus vai desdobrar a vida cristã. Hebreus vai falar sobre a jornada cristã. Como começa, como segue, como avança, como termina. A glória da carreira cristã. Então vamos citar quais são as cinco exortações. Quais são os temas delas. Para os irmãos vejam como essa escada sobe. Por um lado, porque o aspecto positivo da exortação, como já falamos, é fazer o que conosco? Nos encorajar, nos dar suporte. A primeira exortação fala sobre uma tão grande salvação. Nós já temos em Cristo não apenas uma salvação. Não apenas uma grande salvação. Mas uma tão grande salvação. Sabe por quê? Porque ela atinge o nosso espírito, ela atinge a nossa alma e ela atinge o nosso corpo. Tão grande salvação. O propósito de Deus ao nos salvar é integral. Ele nos conservar íntegros em tudo. Nosso espírito regenerado, nossa alma transformada e nosso corpo glorificado. Essa é a salvação do Senhor. Estamos nesse processo. Se permitimos que a palavra de Deus trabalhe seriamente em nós, amados. Então nós poderemos sim esperar e apressar a vinda do nosso Senhor para concluir essa obra. Glorificando nossos corpos mortais. Lembre-se, nunca a soberania de Deus ou trabalhar da graça soberana poderá ser separado da responsabilidade do homem. Nós temos responsabilidade. Se nós não reagirmos a palavra que nos tem sido falada, nada será produzido. Isso é um perigo tão grande, queridos irmãos. Porque nós podemos ter um contentamento intelectual com a palavra. Podemos sair de uma reunião e dizer assim, que maravilhoso. Mas maravilhoso até a porta de saída. Não tem penetração no nosso coração. Não gera resultados em nossas vidas. Por quê? Porque ela não alcançou o nível que ela queria alcançar. Recebem a palavra com alegria. Mas são de pouca duração. Em vindo a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Nosso Senhor deixou tão claro. Então o que requer de nós o nosso Senhor? Que essa palavra poderosa, maravilhosa, suficiente, soberana, ela encontre uma contraparte em nosso coração. Que contraparte é essa? Importa que nos agarremos com mais firmeza as verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Permitamos que a palavra de Deus vá fundo em nós. Que oração devemos fazer? Sonda-me, ó Deus. Conhece meu coração. Prova-me. Conhece meus pensamentos. Ah, irmãos. Quantos cristãos estão correndo do Senhor Jesus com seus pecados? Sabe o que nós devíamos fazer? Corrermos para o Senhor Jesus com os nossos pecados. Para que Ele possa expor o nosso coração diante da sua palavra. A primeira exortação fala dessa tão grande salvação. Capítulo 2, verso de 1 a 4. Se você quiser, registre aí. Aí está a passagem exortativa. Somos ajudados pelos eruditos que conhecem a fundo o texto original. Que na inscrição original grega, sabe o que acontece? Essas passagens são como parentéticas. Sabe o que é uma passagem parentética? É colocada dentro de parênteses. Até o início aqui, abre o parênteses, fecha o parênteses. Assim devemos ver essas cinco exortações dentro do livro de Hebreus. Como um parênteses abriu e um parênteses fechou. Paulo quando escreveu para Timóteo, ele orientou Timóteo assim. Preste atenção. Ele disse, até a minha chegada, aplica o teu coração, aplica-te a leitura. E ali a leitura era a leitura pública das escrituras. Os irmãos se reuniam para ler a Bíblia. Leitura pública das escrituras. Aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Exortação e ensino. A leitura pública das escrituras provê para nós esses dois elementos. É uma leitura que tanto exorta quanto ensina. O livro de Hebreus foi composto assim. É uma obra magistral do Espírito Santo. Nós temos primeiro uma passagem de ensino. Para você entender a estrutura do livro. O que o Espírito Santo fez aqui. Primeiro capítulo, ensino. Ele começa ensinando assim. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Agora nos últimos dias nos falou no filho. Aí ele vai falar do filho. Foi constituído herdeiro de todas as coisas. Por ele Deus fez o universo. Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ele fez a purificação dos pecados. Ele assentou-se a desta majestade nas alturas. E etc. Todo capítulo 1 é ensino sobre as glórias de Cristo. Aí, quando nós chegamos ao verso 14. É o último verso do capítulo 1. O ensino para. E aí, abre o parêntese. Para fazer o quê? Exortar. Que obra maravilhosa. Você vê porque que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, aplica teu coração na leitura pública das escrituras. Na exortação e no ensino. É isso que acontece nesse livro todo. Em 13 capítulos. Primeiro, o Espírito Santo ensina. E baseado no que ele ensinou, ele exorta. Abre parêntese e fecha parêntese. Exortando. Quando ele fechou o parêntese, o que ele vai continuar fazendo? Ensinando. Aí, ensina mais um pouco. Exorta a segunda vez. Fecha o parêntese. E ensina mais um pouco. Exorta de novo. Fecha o parêntese. E ensina de novo. E a quarta vez. E ensina de novo. E a quinta vez. Não é precioso, irmão? Isso é o livro de Hebreus. Então, para ajudar os irmãos na estrutura do livro. Nós vamos mostrar onde estão as passagens exortativas. E aí, é claro que em meio a elas. Você vai encontrar as passagens de ensino. Obviamente. Então, se você tiver localizado onde estão as exortações. Você vai saber onde estão os ensinos. Porque esse é um sanduíche. Que vai sendo feito assim o tempo todo. Ensino e exortação. E ensino e exortação. E ensino e exortação. Então, capítulo 2. De 1 a 4. A primeira exortação. Qual é o tema da primeira exortação? Tão grande salvação. Que nós temos em Cristo Jesus. Qual é o perigo envolvido nessa exortação? Ora. Se nós temos uma tão grande salvação. O perigo para nós é negligenciarmos. Não é essa palavra que aparece aí no capítulo 2. Confira aí por favor. Olha o verso 3. Como escaparemos nós se? Negligenciarmos uma tão grande salvação. Sabe onde está a única outra vez em que essa palavra negligenciarmos aparece em todo o Novo Testamento? Mateus 22, 5. Lá foi traduzido da seguinte forma. Um rei prepara uma grande ceia. E ele chama convidados para essa grande ceia. E quando ele vai descrever na atitude desses convidados, ele diz que eles não se importaram com esse convite desse rei para esse grande banquete. E se foram um para o seu campo, um para o seu negócio. Veja. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E não se importaram. A palavra lá é a mesma que negligenciaram o convite do rei para as bodas. Você vê que instrutivo? O rei colocou as bodas. Disse assim. Vinde. Tudo está preparado. Ou seja, nele nós temos uma tão grande salvação. Tudo que nós carecemos nós já temos. Em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então agora o rei nos chama para as bodas. Ele diz, vinde e coma. Mas a nossa reação é, vou para o meu campo e vou para o meu negócio. O que isso significa? Nós temos que deixar de trabalhar para podermos então responder a tão grande salvação? Não. Mas significa, onde está o nosso coração? Nosso coração está no campo? Nosso coração está no negócio? Ou nosso coração está na nossa tão grande salvação? Em nosso tão grande salvador. Porque onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Essa é a questão. Então o que significa negligenciar? Não se importar. Porque nós estamos ocupados demais. Sabe uma das coisas que nos ocupa muito? E se constitui um grande problema para nós? Atividade religiosa. Envolvimentos exacerbados com a chamada obra de Deus. E menos com o Senhor da obra. Onde está teu tesouro? Aí estará o teu coração. Então a primeira exortação tem como tema positivo uma tão grande salvação. Está aí descrito nos versículos. O perigo envolvido nela é não nos importarmos. Negligenciarmos. Se isso acontecer conosco, qual vai ser o resultado? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Porque se não fazemos assim, fatalmente nós nos desviaremos. E aí nós temos sentido essa palavra desviar. Pessoal, precioso, nos ajudando, como falamos, a entender, não perca de vista, nosso tema aqui, o tema de Hebreus, carreira cristã, jornada cristã, passo a passo, como ela se desenvolve, como ela começa, como ela termina e como ela se desenvolve. Então a primeira exortação fala que a salvação fala que a salvação é tão grande e que o perigo é nós não importarmos. Porque nosso coração está no campo, nosso coração está no negócio, mas nosso coração não está no tão grande salvador e na tão grande salvação. Então, resultado em nós, desviemos. Palavrinha final do versículo 1, do capítulo 2, veja ela aí. Importante palavra, irmão. Por isso precisamos estudar as escrituras com cuidado. Então, tome a sua chave linguística. Estude essa palavra na língua original. Conclusão que você vai chegar. Desviar, palavra que o Espírito escolheu, nos ajuda de maneiras diversas. Primeiro, desviar significa uma coisa que escapa da mente. Algo que escapa da mente. Ou seja, você ouviu, entendeu, mas esqueceu. Se nós temos um coração esquecediço, se nós não agarramos com firmeza verdades ouvidas, nós nos desviamos porque aquilo escapa de nós. Então nós não retemos o que o Senhor nos tem dado. Primeiro sentido da palavra. Segundo sentido, da mesma palavra. Desviar significa, aponta para um vaso furado. Você tem um balde, uma vasilha furada e você vai buscar água na mina. Então, você consegue até encher o balde. Porque você tem muita água naquela mina. Mas você pega o balde, vai para casa. Daí, 30 metros, o balde está vazio. Porque o vaso está furado. Veja a palavra que o Espírito Santo escolheu. Dizendo que se nós não agarramos com firmeza as verdades ouvidas, o vaso está furado. Nós não retemos aquilo que o Senhor nos tem falado. Veja, são sentidos complementares. Escapar da mente, um vaso furado. E o terceiro sentido, um barco aderiva no oceano. Não tem rumo, não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Quando nós não agarramos com firmeza as verdades ouvidas, nós somos uma nau sem rumo. Esse também é o sentido dessa palavra. Queridos irmãos, quantos cristãos são nals sem rumo? Não sabem para onde estão indo. Não compreendem o eterno propósito de Deus. Estão confusos, embaraçados, distraídos. Não é? Qual o motivo? Importa que nos apeguemos com firmeza as verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Então essa é a primeira exortação. Depois nós vamos para a segunda passagem exortativa. A localização dela. Capítulo 3, versos. Versículo 7. Aí ela começa. Assim pois como diz o Espírito Santo. 3, 7. E vai até o capítulo 4, verso 13. Veja o tamanho dessa exortação. Dessa passagem. Capítulo 3, verso 7. Até capítulo 4, verso 13. Sabe qual o tema dessa exortação? Está ali em cima no versículo 1. Por isso, santos irmãos que participais de uma vocação celestial. Esse é o tema da segunda exortação. É que nós temos uma vocação celestial. E ela é descrita na exortação de maneiras diferentes. No versículo 6. O último versículo que antecede o início da exortação que começa no 7. É dito assim. Cristo, porém, como filho, sobre a sua casa. A qual casa somos nós? Se. Olha que se interessante. A qual casa somos nós? Se. Guardarmos firme até o fim a ousadia e exortação da esperança. Versículo 14, diz assim. Nos temos tornado participantes de Cristo? Se. Prestou atenção? Nesses seis aí. Ora, irmão, tem um condicional aí. Está dizendo que nós vamos ser edificados casa de Deus, no versículo 6. Está dizendo que nós vamos ser participantes de Cristo, no versículo 14. Se. Se o quê? Se nós respondermos a nossa vocação celestial. Oferecermos real lugar para o Senhor fazer em nós, trabalhar em nós a cruz, como já explicamos. Pela palavra acolhida em nosso coração e pela ação das circunstâncias. Que o Senhor arranja para um propósito só. Ele quer quebrar nossas vidas. Tudo que nós colocamos nas mãos do nosso Senhor Jesus, saiba disso, irmão. Ele parte. O Senhor Jesus tomou um pão e partiu e deu aos seus discípulos. Se nós oramos colocando nossas mãos, nossas vidas, nas mãos do nosso Senhor Jesus, esteja certo. Ele vai partir. Tudo que nós pomos na mão dEle, Ele parte. Sabe por quê? Pão inteiro, ninguém come. O Senhor quer partir nossas vidas, para que possamos ser alimento para outras vidas. E como Ele parte? Pelo trabalho da palavra e pelo trabalho das circunstâncias. Como nosso irmão também nos lembrou. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso significa que aqueles que têm uma relação real com Ele, o amam, o querem, o buscam, são dEle. Estão conquistados por Ele. Então Ele arranja as circunstâncias para tudo cooperar, para que eles sejam quebrados. E eles possam conhecer o bem de Deus, que é transformá-los na imagem do seu Filho. Predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. Compreendeu, querido irmão, irmã, o que significa o trabalho da cruz? Todas as vezes que você ouvir sobre cruz, nunca pense apenas no aspecto objetivo, a cruz de Jesus. Louvado seja Deus pela cruz de Jesus. Ali tudo foi consumado. Mas veja esse outro aspecto. Se alguém quer ser o meu discípulo, seguir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Ele não diz tome a minha, porque a dele, Ele a tomou e cumpriu fielmente a sua obra. Quando Ele diz tome sua cruz, o que Ele quer dizer? Ele quer dizer, ofereça seu coração, para que a palavra penetre, para que as circunstâncias ajam em você. Para que você possa ser mudado em caráter e você possa ser parecido comigo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Não há nada que vai tirar o poder da vida egocêntrica que nós temos, senão a cruz trabalhando em nós. Irmão, se doutrina tirasse o poder do ego em si mesmo, nós seríamos salvos por doutrina. Se teologia fosse capaz de resolver o problema do ego, nós seríamos salvos por teologia. Pura e simplesmente. Irmão, estão compreendendo o que estamos dizendo? É necessário que a cruz, pela palavra viva e pelos arranjos de Deus, trabalhe em nós. O trabalho da cruz em nós, para que nós realmente sejamos transformados e sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Senão tudo vai se limitar a sentimentos, tudo vai se limitar a experiências religiosas, ou tudo vai se limitar a ter um cabeção intelectual, cheio de conhecimento, mas nenhuma realidade espiritual. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele deseja nos transformar pela sua palavra. Então, irmão, não se esqueça. Antes do trabalho da cruz em nós, tem um grande ser. E a pergunta é enviada para mim e para você. Quer? Se alguém quer. Então tome sua cruz. Em outras palavras, ame a palavra, agarre as verdades ouvidas e peça ao Senhor que ela penetre fundo no coração. E sonde, ilumine, separe, divida, julgue, exponha, como nós já falamos. E deixe que o Senhor use as circunstâncias. Não ache que você está no casamento errado. Não há casamento errado. Nós é que somos errados. O Senhor quer nos mudar dentro de nossa relação conjugal e não nos levar a fugir dela. Quando nós fazemos isso, nós estamos ofendendo o Espírito Santo. Estamos dando coices no trabalhar de Deus. O Senhor deseja usar vida conjugal, vida familiar, vida da igreja. Não fuja dos seus irmãos. Temos que viver vidas compromissadas uns com os outros. Senão não há chance de nós sermos transformados, queridos irmãos. Não há. Efésios 3 diz assim. É junto com todos os santos que nós vamos compreender. Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura? Qual é a profundidade? Do eterno propósito de Deus em Cristo. E vamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. É junto com todos os santos. Que o Senhor nos livre de relacionamentos humanos apenas no corpo de Cristo. Porque gosto, porque é bom, aquele lugar é bom. Lá os irmãos são assim, lá os irmãos são... Deus nos tem dado relacionamentos de vínculo no corpo de Cristo. Para que nós mantenhamos-nos juntos. E o Espírito Santo use nossas vidas uns com os outros. Para nos aparar. Todos nós precisamos ser aparados. Então, essa é outra parte do trabalho da cruz. É o Espírito Santo usando circunstâncias. Vamos aprender a olhar assim nosso cônjuge. Nosso cônjuge, seja ele quem for. Seja ele cristão ou não cristão. É claro que a palavra de Deus nos ensina, como princípio, que nós assumamos relacionamentos conjugais cristãos. No mesmo julgo, isso é muito claro. Mas se você creu no Senhor, e o seu marido ainda não creu, o que a palavra ensina? Permaneça na vocação em que foi chamado. A mulher cristã não abandone o seu marido incrédulo. Tão claro. Por quê? Porque Deus usa todas as circunstâncias na vida dos seus filhos. Para moldá-los. Para moldá-los. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender isso. Ele é bom. Ele é soberano. Esse é o propósito de Deus. Mas nós reagimos de forma tão deficiente. Não é? Sabe qual é o resultado? Ficamos inteiros. Sempre fazendo nossa vontade. Sempre andando do nosso jeito. Pessoas feias. Egocêntricas. Nosso problema é sempre o outro. Nunca somos nós. Ah, se minha esposa fosse diferente. Ah, se o meu marido fosse diferente. Ah, se minha família fosse diferente. Enquanto o segundo está olhando para nós e dizendo assim, Ah, se você fosse diferente. Não é? Porque ele deseja usar todas as circunstâncias para trabalhar a cruz em nossas vidas. Quando o Senhor arranja as circunstâncias, nós devíamos ter uma oração que nós não temos frequentemente. É a oração de Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E não, oh Deus tem misericórdia, eu não suporto, mexe nisso, arruma aquilo, restaura isso e muda o outro. Vamos parar com essas orações. E vamos pedir, fala, Senhor. Teu servo ouve. Para que inclusive nós possamos ser bênçãos na vida de outros. Se o Senhor possa nos usar na vida de outros. Então, irmãos, gastamos um pouco de tempo com isso. Para que fique claro o que significa tomar a cruz. Porque tem tanta confusão na cabeça do povo de Deus. Sabe como que alguns vêm tomar a cruz? Nós estamos caminhando aí com o Senhor, na nossa vida cristã, e nós começamos a sofrer. Aí nós assumimos aquela cara de sofredor, né? E falamos assim para o nosso irmão, oh irmão, eu tenho tomado a cruz, esperado no Senhor. O sofrimento. Sabe, irmão, o que acontece com a maioria dos cristãos? Preste atenção. Quanto mais sofre, pior fica. Sabe por quê? Porque sofrimento não é cruz. Guarde isso, por favor. Cruz é a nossa reação diante do sofrimento. Em outras palavras, o sofrimento que o Senhor ordena em nossas vidas, Ele arranja. Ninguém precisa acordar de manhã e orar pedindo sofrimento. Eles vêm a nós a galope, de cavalo. Não é? Mas o Senhor usa o sofrimento para fazer o que conosco? Para Jó, 36. Pela aflição, lhes abre os ouvidos. Viu? Sofrimento é o grande cotonete de Deus. Para desentupir o nosso ouvido surdo. Por isso Ele usa o sofrimento. Agora, o sofrimento em si mesmo não vai nos aperfeiçoar. Isso não é doutrina evangélica. Isso é doutrina de um outro sistema aí. Que diz que o sofrimento tem ação purgatória. Né? Quanto mais você sofre, melhor você fica. Não. Não, não. Não necessariamente. É a nossa reação ao sofrimento que vai determinar se ele significa a cruz trabalhando em nós ou não. Se nós nos dobramos, nos curvamos e beijamos a mão que trata conosco e oramos. Quando fala Senhor, teu servo ouve e então o sofrimento vai significar sim, cruz em nossa vida. Porque o Senhor vai usar essa situação e vai nos transformar. E vai separar alma de espírito, juntas e medulas. E vai expor os pensamentos e os propósitos do coração. Através do sofrimento. Graças a Deus. E a mesma coisa com relação a palavra. A ação da palavra também não é compulsória. Obrigatória. Por trás da cruz sempre tem um ser. Se alguém quer, vira após mim. Importantíssimo. Porque como falamos, podemos reagir adequadamente ao sofrimento, pedindo que o Senhor nos fale, nos mude, nos quebre, nos molde na imagem do Seu Filho. E então esse sofrimento terá a ação transformadora em nós. A mesma coisa a palavra. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e o Senhor fala ao nosso coração, 24 horas por dia, Ele usa tudo para nos falar. Ele nos fala pelo Seu Espírito, nos fala pelo unção interior, nos fala por um irmão, nos fala pela Bíblia, nos fala por um livro, nos fala por uma meditação, nos fala por uma palavra que memorizamos e guardamos no nosso coração. Deus fala, fala, fala e fala. Em todo o tempo. Nós é que não temos ouvido. Então quando Ele fala, e nós agarramos a verdade ouvida, então essa palavra será cruz em nossas vidas. Porque ela terá condições de trabalhar no nosso homem interior. Porque nós agarramos as verdades ouvidas. Então ela será realmente uma espada afiada de dois gumes. Mas a geração do deserto ouviu a palavra, e a palavra não aproveitou. Que isso fique gravado nos nossos corações. Nenhum de nós vai ousar dizer que havia problema com a palavra. Porque a palavra foi falada por Deus, aquela geração do deserto. Geração que Ele amou, geração que Ele resgatou, geração que Ele tirou do Egito. O que Ele queria não era que eles morressem no deserto, não. Era que eles herdassem Canaã. Mas eles não puderam. Porque a palavra que eles ouviram, não lhes aproveitou. Porque não foi misturada com fé. Eles não agarraram. Eles não disseram, fala Senhor. Murmuraram. Dez vezes levantaram o bezerro de ouro. Queriam voltar para o Egito. Não perderam o apetite das coisas que eles tinham lá. Este foi o seu problema. Não ofereceram lugar a que o Senhor trabalhasse neles. Através da palavra. E nem através das circunstâncias. Ou seja, uma geração que viveu 40 anos inteira. Inteira. Ela não foi quebrada. Por isso ela não pôde herdar. Muito importante. Tema então da segunda exortação. Vocação celestial. Então se nós temos uma vocação celestial, qual é o perigo envolvido? O perigo está no versículo 12. Por favor, olhe para o versículo 12. Do capítulo 3. Olhe como o Espírito Santo exorta de maneira cuidadosa. Tende cuidado. Irmão, quem está falando? Sabe uma das coisas que me parece maravilhosa nessa epístola aos hebreus? Maravilhosa. Não sabemos quem foi o seu autor humano. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque uma coisa nós temos certeza. O seu autor é o Espírito Santo. Porque toda palavra é inspirada por Deus. Então quando os encorajamentos aqui e as exortações aparecem na primeira pessoa do plural, o nós, diz assim, corramos. Primeira pessoa do plural, certo? Esforcemos-nos. Primeira pessoa do plural. Temamos. Nós. Primeira pessoa do plural. Nós não sabemos quem é o autor humano. Mas o que nós sabemos? Que é o Espírito Santo. Então quando nós ouvimos, temamos que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém tenha falhado. Quem está falando temamos? Que precioso, irmão. É o Espírito Santo e nós. Compreendeu? É o Espírito Santo e nós. Porque ele não veio morar em nós. Ele não é um visitante. Ele é um residente. Então é ele que está falando dentro de nós assim, temamos. Porque ele também teme. O Espírito Santo teme. Que nós não respondamos a tudo que nós temos em Cristo. É o Espírito Santo que fala, corramos. Porque ele foi colocado dentro de nós para nós corrermos. E não para ficarmos parados. Então ele fala, corramos. Que lindo percebermos isso. Graças a Deus, não sabemos quem foi o autor humano dessa epístola. Porque a voz do Espírito Santo soa de uma maneira tão especial nesse livro. E aqui então é ele que está dizendo, tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós. É para nós, os cristãos, não é para o mundo a explotação. Um perverso coração. Será que isso é possível em cristãos? Perverso coração? Claro que é. Se não fosse o Espírito Santo, não usava exortar ninguém. Um perverso coração de incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Ai irmão, que exortação. O tema da segunda exortação então é, temos uma vocação celestial. Mas qual o perigo ligado a ela? Um perverso coração de incredulidade. O que o perverso coração de incredulidade faz? Já falamos. Está aí dentro da exortação mesmo, no capítulo 4, versículo 2. Faz com que nós não misturemos a palavra com fé. Então ela não nos aproveita. Olha lá o resultado da incredulidade, nos versos 18 e 19 do capítulo 3. Contra quem Deus jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você viu o que aconteceu nesses dois versículos? O Espírito Santo está colocando duas palavras que são intercambiáveis. Porque elas são a mesma coisa. Desobediência é incredulidade. Incredulidade é desobediência. Não puderam entrar porque foram desobedientes. Não puderam entrar por causa da incredulidade. É a mesma coisa. Nós só obedecemos quando cremos. E quando cremos, obedecemos. Então, querido irmão, esse é o tema da segunda exortação. A terceira. Vamos localizar onde ela está. Capítulo 5, versículo 11. E vai até o capítulo 6, último verso. 6, 20. Veja de novo o tamanho dessa passagem de exortação. Capítulo 5, verso 11. Até o capítulo 6, verso 20. Longa exortação. Como o nosso encargo é panorâmico, é claro. Nós teríamos que estudar essa exortação uma a uma e calmamente levaríamos muitos dias. Então, nós estamos pontuando os locais, os temas e o sentido disso para entendermos essa jornada cristã. Qual o tema da terceira exortação? Maturidade. Como sabemos? Capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. A palavra aqui significa maduro. Completo. Adulto. É a palavra aqui. Então, a exortação, a terceira no livro de Hebreus, tem a ver com deixarmos levar para a maturidade. Deixarmos levar para o que é adulto. Saindo de um estágio de bebês espirituais para um estágio de maturidade. Terceira, exortação. Então, o tema, Deus nos chamou para a maturidade. Irmãos, é uma alegria quando numa família e também na igreja nascem pessoas. Quando uma família tem um bebê, que coisa preciosa. Não é assim? São pais aqui, sabem muito bem. E quando na igreja nascem pessoas em Cristo, que coisa preciosa. Os novos convertidos. Mas qual é o desejo de Deus? Que nós não permaneçamos bebês. Ele tem como propósito do nosso chamamento que nós sejamos adultos. Crescidos em Cristo. Para isso, de novo, o que deve acontecer em nossas vidas? Um profundo trabalho da cruz. Eliminando o que é o Senhor. Separando aquilo que é o Senhor, daquilo que não é o Senhor. Dividindo a alma de espírito. Expondo a mente e o coração. A palavra sendo encarnada, incorporada em nós. Para que sejamos transformados de glória em glória. Senhor usando as circunstâncias e nós nos dobrando a Ele. E respondendo ao Seu trabalho quebrantador. Resultado? Maturidade. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos levar para o que é adulto. É a palavra aí. Perfeito. Como é usado aí na sua tradução. Tema então? Maturidade. O perigo envolvido nessa exortação. Qual é? Apostasia. Onde nós estamos vendo apostasia dentro dessa exortação? Está aqui nos versos 4 a 8 do livro de Hebreus. Uma passagem solene. Que vai dizer que aqueles que foram. Já. Presta atenção. Introduzidos. Na carreira cristã. Não há como ser oferecido por eles. Um novo sacrifício pelo pecado. Porque eles já creram no Senhor Jesus. como suficiente salvador. No valor do seu sangue. No derramamento do seu espírito. Eles já são cristãos. Então se eles estão jornadeando na carreira cristã. E caíram. Palavra importante do versículo 6. Que causa problema. Muito problema na cabeça de muita gente. Não é? Essa palavra caíram. Para Pessontes. Na língua original. Significa exatamente isso. Você está caminhando por um determinado caminho. Então num dado momento você para e se põe a margem do caminho. Antes você estava andando. Agora você está parado. A margem do caminho. Isso é caíram. Por-se a margem do caminho. Então está dizendo que com esses em que isso aconteceu. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Porque estariam crucificando para si mesmos os filhos de Deus. Ou seja. Você não pode tomar essa pessoa. E trazê-la aqui para o começo da vida cristã. E reintroduzi-la naquilo que são os fundamentos. Compreendeu? Não está dizendo aqui que ela vai para o inferno. Que ela perdeu a salvação. Não é isso que esse versículo está dizendo. Mas está dizendo que ela se pôs à margem do caminho. E esse problema é muito grave. Porque ela não pode ser reintroduzida nos princípios. Elementares. A única chance dela. Então. É que ela se arrependa diante do Senhor. E que ela volte a seguir o curso da carreira cristã. Ela não pode ser reintroduzida. Não há como ser reintroduzida. Nós vamos rebatizar uma pessoa que caiu. Como? Alguém pode ser rebatizado, irmãos? Não. Nosso Senhor Jesus morreu uma vez. Nós somos batizados uma vez. Compreendeu o texto? Então diz caíram. Aí diz que é impossível renová-los outra vez para arrependimento. Eles já começaram assim. Eles já se arrependeram. Eles iniciaram assim a carreira cristã. Mas agora eles estão apostatados. Essa situação é grave. Porque é a situação que envolve alguém que já conhece os princípios elementares da doutrina de Cristo. É alguém que já provou a boa palavra de Deus. As palavras estão aí nos versículos anteriores. É alguém que já provou, verso 5, os poderes do mundo vindouro. É alguém que já provou o Espírito Santo, verso 4. Ele é participante do Espírito Santo. Olha que palavras graves. Então ele está dizendo, se alguém participou do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, é participante, provou os poderes do mundo vindouro e apostatou, como que nós vamos tomar essa pessoa, reintroduzir no arrependimento de obras mortas em fé em Deus? Ele já conhece, ele já foi introduzido, ele já teve uma experiência inicial, então agora o estágio dele é muito complicado. Sabe o que Pedro fala sobre isso? Para tentar ajudar no entendimento desse texto? Pedro fala assim, Aqueles que obtiveram pleno conhecimento da verdade e voltaram à sua vida antiga, é como um cão que voltou ao seu vômito. E uma porca lavada que voltou ao seu lamaçal. Melhor lhe seria que eles nunca tivessem tido o conhecimento da verdade. O que você acha disso, irmão? Muito grave. Não é um assunto para nós brincarmos, em hipótese nenhuma. Então essa é a terceira exortação no livro de Hebreus. Quanto o perigo de cair, ou o perigo de apostasia, o perigo de se pôr na margem do caminho e deixarmos de seguir com o Senhor, deixando-nos levar para o que é adulto, maduro, perfeito. Terceira então exortação. Vamos para a quarta. Já estamos terminando. Quarta exortação está no capítulo 10. Ela começa no verso 26. Que vai até o fim. Verso 39. O tema dessa exortação. Claro, para entender, definir o tema, você precisa do contexto. Você não pode ser arbitrário nisso. Você tem que estudar e ver onde essa exortação está, qual o contexto dela, para você entender o tema. O tema está lá no verso 19. É que nós temos ousadia e intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. E nos versos 22, veja aí, até o 25, o Espírito Santo nos mostra a maneira de nós permanecermos no santo dos santos. Então ele vai dizer para nós nos aproximarmos com um coração sincero, plena certeza de fé, corações purificados da má consciência, corpo lavado com água pura, guardarmos firme a confissão da esperança sem vacilar, etc. Não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, está tudo aí dentro. Versos maravilhosos, de 22 a 25. Nos ensinando como permanecer no santo dos santos. Como morar lá, como entrar lá e não sair de lá. Temos que ter consciência purificada de pecados, corações purificados da má consciência. Se nós temos má consciência, não podemos morar no santo dos santos. Não podemos morar com o Senhor. Como morar com o Senhor com uma má consciência? Não é? Então são passos para nós morarmos no Santíssimo. Que lindo. Não temos tempo para estudar isso, mas você pode estudar para você mesmo. Entrar no santo dos santos é pelo sangue de Jesus. Morar lá requer uma resposta nossa. Compreendeu? Entrar é pelo seu precioso sangue, sempre. Morar lá requer uma resposta nossa. Qual? Corações purificados de uma má consciência. Corpo lavado com água pura. Ou seja, uma conduta condizente com a palavra de Deus. Guardar a confissão da esperança sem vacilar. Não deixar de congregar. Que interessante. Para permanecermos no santo dos santos, nós precisamos uns dos outros. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos advertências, admoestações. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia do Senhor está se aproximando. O que está acontecendo com a igreja? Cada vez menos exortação. E cada vez mais complacência. E autoindulgência. Devia ser o contrário. O dia já declina. A aurora já está às portas. Exortai-vos. Admoestai-vos. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Todos esses são elementos para nós permanecermos no santo dos santos. Então de novo. O tema da quarta exortação. Vida no Santíssimo. Graças a Deus. Davi disse assim. Uma coisa eu peço ao Senhor. Como já falamos. Ele quis tanto isso, irmão. Mas ele não pôde experimentar com a plenitude que nós experimentamos. Porque o Espírito Santo não tinha ainda vindo como Espírito de habitação. O cordeiro não havia morrido ainda. E aberto o caminho pelo seu sangue. Davi viveu antes disso. Então ele disse. Uma coisa eu peço ao Senhor. E a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Aqui no livro de Hebreus. Está. Essa morada na casa do Senhor. Aqui no capítulo 10. A partir do verso 19. Como entramos. Pelo sangue de Jesus. E como moramos. Como permanecemos. Então o tema. Uma vida dentro do Santíssimo. Graças a Deus. Esse é nosso chamamento. Perigo envolvido. Pecado. Voluntário. Onde está? No verso 26. Porque. Aqui começa a exortação. Lembre-se. 10. 26. Até o 39. Porque se vivermos. Como? Deliberadamente. O que é deliberadamente irmãos? Voluntariamente. Se vivermos deliberadamente. E em. Pecado. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Já não resta sacrifício pelos nossos pecados. E etc. E etc. Tudo que é dito aí. Então. Qual é o inimigo da vida no Santíssimo? Por excelência. Uma vida. Em. Pecado. 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 Pecado habitual. Compreende o que é pecado habitual? Amando pecados. Caímos sempre nos mesmos pecados. Porque amamos o pecado de alguma maneira. Então vivemos em pecado deliberado. Em pecado habitual. Isso nos impede. É certo. É certo. Que nós temos provisão do sangue do Senhor. Quando pecamos. Mas uma coisa é quando você peca aqui. E o Senhor te fala sobre algo aí no seu coração ali. Uma motivação impura que você teve. Um pensamento inadequado. Isso é uma situação. Outra situação é viver deliberadamente em pecado. Compreendeu a diferença? É o pecado habitual. Se nós vivemos em pecado habitual. Vamos esquecer morar no Santíssimo. As duas coisas não suportam convivência. Salmo 15. Quem habitará no seu santo monte? O que é puro de mãos e limpo de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Eles verão a Deus. Que não entrega sua alma a falsidade. Não jura dolosamente. E etc, etc. Quem habitará no seu santo templo? Então a quarta exortação. É uma exortação maravilhosa. Dizendo que o caminho já foi aberto. E a morada já está escancarada para nós. Permanecermos lá. O perigo que assedia a vida no Santíssimo. É o pecado habitual. Pecado voluntário. E aí, a última exortação para terminarmos. Está lá no capítulo 12. Versos 14 a 29. Começa aqui. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso. Separando-se da graça de Deus. E nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Por meio dela muitos sejam contaminados. E nem haja algum impuro ou profano como foi Isaú. O qual por um repasto vendeu o seu direito de primo ou genitura. Se você ler o contexto todo do capítulo 12. Vai ficar claro. Que o tema dessa quinta exortação é. Nós temos uma herança celestial. Herança é o tema. Dessa exortação. Nós temos nos achegado não ao monte Sinai. Ao clangor da trombeta. Às vozes e relâmpagos. Como está escrito aí a partir do verso 18 do capítulo 2. Mas é dito lá no verso 22. Nós temos nos chegado ao monte Sião. A cidade do Deus vivo. A incontáveis hostes de ângulos. A Jerusalém celestial. Aí no verso 28 ele diz. Por isso recebendo nós o que? Um reino. Inabalável. Essa é a nossa herança. Um reino inabalável. Irmão. Existe aqui uma promessa muito clara. E mais clara ainda em tantos outros textos das escrituras. Paulo por exemplo escreveu para Timóteo assim. Se perseverarmos com ele. Reinaremos. Escreve em Romanos capítulo 8 assim. Se sofrermos. Para que também com ele sejamos glorificados. Você vê esse ser. Se perseverarmos. Também com ele reinaremos. Que ser mais interessante. Preste atenção. Não está escrito. Se perseverarmos. Então nós vamos para o céu. Se não perseverarmos. Vamos para o inferno. Na verdade o que está envolvido não é bem isso. Se nós como cristãos. Verdadeiramente regenerados. Se nós estamos vivendo uma vida de perseverança. Na carreira cristã. Então o que está reservado para nós. É uma herança. Que a Bíblia chama de reino. Reino. Quando que esse reino vai se manifestar? Quando o Senhor Jesus voltar. Ele vai estabelecer o seu reino. Quem são os que reinarão com ele? Bom, segundo a Bíblia. É os que com ele perseverarem. Serão os que com ele reinarão. Então o capítulo 12 diz. Que nós recebemos um reino inabalável. Sim, é nosso em Cristo. Mas nós temos algo para fazer. Veja o que é no versículo 28. É reter a graça. Pela qual sirvamos a Deus. De modo. Agradável. Ou de modo a agradá-lo. Com reverência. E com santo temor. Porque o nosso Deus. É um fogo. Consumidor. Então o tema da última exortação. Temos uma herança. Pedro na sua epístola. Fala assim. Nós somos guardados pelo poder de Deus. para a salvação. Preparada para revelar-se. No último tempo. Lembra-se? E aí ele vai dizer. Que essa salvação preparada. Para revelar-se no último tempo. É uma coroa. E mais acessível. Assim ele descreve na sua epístola. Reino. As palavras de Pedro. De falar sobre o reino. Na primeira epístola. Na segunda. Ele faz a mesma coisa. Ele diz assim. Que nós que já somos cristãos. Devemos reunir. Escute bem irmão. Devemos juntar. Não cruzar os braços. Ficar parado. Jesus vai voltar. E quando ele vai voltar. Eu vou entrar no reino. É assim que a Bíblia ensina. Pedro fala assim. Reunindo toda a vossa diligência. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento o domínio próprio. Com o domínio próprio a piedade. Com a piedade a fraternidade. Com a fraternidade o amor. Viu o que Pedro está fazendo? Aí ele fala assim. Porque essas coisas. Existindo em vós. E em vós aumentando. Crescimento. Fazem com que não sejais inativos. E nem infrutuosos. No pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala. Pelo contrário. Assim vos será amplamente suprida. A entrada no reino eterno. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito claro. Não é irmão? Eu sei que você tem aí no meio cristão. Muitas linhas chamadas teológicas. A respeito desse assunto do reino. Sabe o que você deve fazer? Esquece todas elas. Fica só com a Bíblia. O fato. É que o Senhor Jesus virá. E trará uma expressão visível. Preciosa de seu reino. E que reinarão com ele. Os que perseverarem. Os que reuniram com diligência a sua fé. Todas essas outras coisas. E tiveram uma entrada no reino. Que há de vir. O reino que agora é. Nós já estamos. Porque nós nascemos de novo. Quem nasce de novo. Entra no reino. Mas o reino vindouro. Requer. Que nós respondamos a um trabalhar de Deus. Para que sejamos plenamente herdeiros. Não se iluda. Com outro assunto. Sabe o que essa exortação faz? Para nos ajudar. Cito o exemplo de Esaú. Sabe quem era Esaú? O primogênito. O que ele tinha direito? Porção dobrada. Toda a bênção de Isaac. De maneira dobrada. Ia para o seu primogênito. Esaú. Direito. Podemos dizer também. Que o Espírito Santo. Vem morar em nós. E em Cristo. Nós temos o mesmo direito. E a mesma herança. Já é nosso. Em Cristo. E pelo Espírito. Mas. Esaú. Por um repasto. Vendeu o seu direito. De primogênitura. E sabe o que o Espírito Santo faz? Toma a figura dele. Para comparar conosco. Não perca isso irmão. Não compare Esaú. Como um dano. Compare Esaú. Como quem tinha herança. Mas que vendeu. Por um repasto. Então ele diz. Não haja entre vós. Nenhum impuro. E nem profano. Como foi Esaú. Que por um repasto. Vendeu o seu direito. De primogênitura. Sabe o que significa a palavra? Profano. É alguém que considera. As coisas santas. Como sendo comuns. Isso é profano. Profanar. É isso. Quais são as coisas santas? Tudo que Deus nos tem dado. Em Cristo. Toda essa herança. Toda essa beleza. Toda essa riqueza. Toda essa glória. Que temos visto em Cristo. E o pedido dele. É que isso seja trabalhado. Para dentro de nós. Pelo Espírito. Pela palavra. Pelas circunstâncias. Trabalhado para dentro de nós. Se isso for real para nós. Qual vai ser o resultado? Nós teremos amplamente suprida. A entrada no reino eterno. Do nosso Senhor. Jesus Cristo. É isso que o Espírito quer fazer em nós. Qual é o nosso perigo? É que recebendo um reino inabalável. Nós sejamos Esaú. Por um repasto. Vende o seu direito de primogênitura. Ah irmãos. Guarde-nos o Senhor. Sabe o que aconteceu com Esaú? Quando ele viu a tragédia. Do que ele tinha feito. Sabe o que ele procurou fazer? Ele buscou. Arrependimento. Ou mudança de mente. Do seu pai. Quando você lê aí na Bíblia. Ele não achou. Lugar de arrependimento. Embora com lágrimas. Se eu tivesse buscado. Cuidado. Em como você interpreta aí. O arrependimento aí. A mudança de mente aí. É do Isaac. Ele não encontrou lugar de arrependimento. Porque. Você lê a história. Isaac não podia mudar. A sua benção. Ele já tinha dado. A sua benção. A Jacó. E aí era irreversível. Então o que ele pôde fazer. É dar algo. Para Esaú. Nós sabemos que Esaú foi mesmo. De certa forma até. Abençoado. Mas infinitamente. Aquém. Do que o Senhor havia prometido. Jacó. Amei a Jacó. Porém me aborreci. De Esaú. Então o Espírito Santo usa essa exortação. Sabe irmãos o que acontece com essa epístola aos hebreus? Ela é o escrito. Mais solene do Novo Testamento. Não tem nenhuma carta. que tem exortações mais agudas do que o livro de Hebreus. Sabe por quê? Quanto maior o privilégio. Maior a responsabilidade. O livro de Hebreus abre o nosso privilégio de uma maneira tão linda. Dizendo tudo é de vocês. Vocês já tem uma tão grande salvação. Vocês já são chamados com uma vocação celestial. Vocês já tem o Santíssimo aberto e rasgado. Para poder morar lá. Então claro. Ele teria que nos advertir de maneira muito profunda. Dizendo. Não seja negligente. Primeiro. E depois dizendo. Não seja incrédulo. Um perverso coração de incredulidade. Misture a palavra de Deus com fé. E depois dizendo. Não apostate. Não caia. Não desvie. Não pare a margem do caminho. E depois dizendo. Não vivo em pecados habituais. E por último dizendo. Não seja indiferente. Então. O tema da última exortação é herança. E o perigo? Indiferença. Sabe por quê? Porque quando Jacó quer fazer a barganha com Isaú. Tão esperto foi Jacó por um lado. Mas irmãos. Tão reconhecido por Deus de outro lado. Sabe por quê? Ele amou o que Isaú desprezou. Ele amou o que Isaú desprezou. Tudo que ele queria. Era ser esse primogênito. Para que recebesse uma porção dobrada da parte do Senhor. Compreende? Então quando ele faz aquela proposta para Isaú. Sabe por quê que Isaú fala? Palavras tão sérias. Estão registradas em Gênesis 36. Isaú fala assim. De que me vale? De que me vale? O direito de primogenitura. Se eu aqui agora estou morrendo de fome. Compreendeu o que isso significa? Ele queria matar seus apetites. Ele queria satisfazer seus desejos. Agora e aqui. Resultado? Ruína. Então ele foi indiferente ao que o Senhor havia designado para ele. Então o perigo envolvido na última exortação é sermos indiferentes. É falarmos como Isaú. Mas de que me vale? É dizermos quem sabe? Eu já sou um crente. Eu já criei no Senhor lá atrás. Agora o resto é problema de Deus. Vamos ver o que vai dar lá na frente. Vamos ver o que vai acontecer. Isso é o espírito de Isaú. E por que nós fazemos isso? Porque nós amamos a nós mesmos e a esta vida. Então nós vivemos para matar os nossos desejos. Isso é Isaú. Edom. Edonismo. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Porque esse Edonismo é inimigo da herança que nós temos em Cristo. Sabe o que Paulo disse quando ele viu isso? Escute. E aqui vamos terminar. Nosso corpo é o melhor servo, mas é o pior patrão. Se ele governar em nossas vidas, nós somos arruinados. Esmurro meu corpo e o reduzo a servidão, para que eu tendo pregado para outros, não venha eu mesmo a ser um desqualificado. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Irmão, não está tão claro. Tão claro. Paulo está dizendo claramente que havia um reino a se alcançar. E se nós temos esse entendimento, algo é requerido de nós. E não é cruzar os braços. Esmurro meu corpo e reduzo a servidão. Aqueles se dominam, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Louvado seja o Senhor. E quando ele termina a sua carreira, então ele vai poder dizer. Combati o bom combate. Olha a convicção dele. Que maravilhoso. Ele não está sendo soberbo e nem presunçoso. Ele sabe muito bem onde ele está. Em Cristo Jesus. E na sua jornada, Cristo está. Então ele diz, completei a carreira. Guardei a fé. E não só isso. Já agora, a coroa da justiça me está reservada. Que coroa é essa? Reino. Herança. Ele sabe que há algo que o Senhor Jesus irá trazer na sua segunda vinda. Que alguns irão participar. E outros não irão participar. Porque alguns foram negligentes. Mas outros foram obedientes. Ah, irmãos, nós precisamos ouvir essas coisas. Porque nós temos sido cristãos ociosos e presunçosos. Antes da Nova Jerusalém se revelar, tem algo que o Senhor vai fazer aqui. Trazendo o seu reino. E nós queremos estar dentro disso. E não fora disso. Que esse seja o nosso coração. Se perseverarmos, com ele reinaremos. A coroa me está reservada. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não só a mim, mas a todos quantos amam sua vinda. Senhor nos ajude, irmãos. Então esse é, basicamente, esse lindo livro. O livro de Hebreus. Nos ensinando a entender a carreira cristã. A correr a carreira cristã. Encorajados e advertidos. Que é o que nós precisamos. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor, mais uma vez. Nós confiamos as nossas vidas a Ti. Te suplicando, Senhor. Que o Senhor avance em nós. Não nos permita permanecer até aqui onde nós já estamos. Queremos ir além. Queremos crescer na graça e no pleno conhecimento do Senhor. Senhor, nos ajuda a compreender o significado do caminho da cruz. Nos ajuda a compreender o significado do trabalho da cruz em nós. E oferecemos o nosso coração. Para que o Senhor divida em nós alma de espírito. Sonde, mente e coração. E pela Tua palavra, realmente nós possamos ser mudados de vasilha em vasilha. Transformados de glória em glória. Na Tua própria imagem. Também, Senhor, te pedimos. Nos ajuda a responder adequadamente as circunstâncias. Os arranjos da Tua bendita providência. Ajuda-nos, Senhor. A não rejeitarmos a mão que trata conosco. Muda-nos, Senhor. Forma caráter em nós, Senhor. Queremos ser participantes da Tua santidade. Te pedimos ainda que o Senhor continue falando ao nosso coração nesse tempo ao partirmos o pão. Queremos comer e beber na presença do Senhor. Queremos ser alimentados e revigorados pela Tua vida, Senhor. E também queremos ser constrangidos pelo Teu amor. Continua conosco, Senhor. Dá-nos Tua presença preciosa. Para que esse tempo seja um tempo real. Um tempo de realidade espiritual. Queremos Te celebrar. Queremos nos oferecer a Ti. Queremos Te adorar. Ajuda-nos, Senhor. Seja conosco. Conduze-nos, Senhor. Na adoração. Nas ações de graças. Nos louvores. Conduza esse tempo, Senhor. Nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.